Meu nome é Júlia, eu sou acadêmica do 9º período de odontologia aqui do UNITEPAC. Eu vim transferida de outra faculdade e assim que eu cheguei em Araguaína, fui estudar todas as opções e com certeza o UNITEPAC foi uma recomendação prevalente. Por toda a sua infraestrutura, pelo seu corpo docente e também por ser uma faculdade nota 5 no mês. Já com expectativa alta, desde o primeiro momento, fui muito bem recebida pelos profissionais do administrativo, do comercial e também da coordenação, que se mostraram dispostas a ajudar no que fosse necessário. Conhecendo o corpo docente, ficou ainda mais fácil me sentir em casa. Fui recebida com muita atenção e acolhimento. Professores que estão preparados para nos passar o melhor que a odontologia atual tem. A clínica odontológica da UNITEPAC tem uma estrutura com tecnologias de última geração que nos dá suporte e nos permite atendimentos de ótima qualidade. Sem falar no conforto, tanto para o aluno quanto para o paciente. Com uma sala de espera equipada e uma sala de descanso para os alunos. Com certeza, o UNITEPAC foi a minha melhor escolha. Ele supriu e supriu todas as minhas expectativas. O UNITEPAC é a sua melhor escolha.